Música Hi guys! Está começando mais um vídeo do Laying of Disco E hoje vamos trabalhar com hobbies, vocabulary, que são passatempos Então, listen and repeat! Let's go! Blogging, blogging, escrever em blog Shopping, shopping, compras Traveling, traveling, viagens Hiking, hiking, escalada Cycling, cycling, ciclismo Exercise, exercising, exercitar Sewing, sewing, costurar Knitting, knitting, tricô Walking, walking, caminhada Fishing, fishing, pescar Skating, skating, patinação Skating, skiing, esquiar Surfing, surfing, surfing Drawing, drawing, desenhar Painting, painting, pintar Cooking, cooking, cozinhar Gardening, gardening, jardinagem Dancing, dancing, dançar Sing, singing, cantar Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nas nossas redes sociais O link vai estar aqui na descrição So, see you later Bye, bye